Compradores de hipo e ação entre amigos, como é que vocês estão? Sabex Zermina aqui pra mais um vídeo, não repara, minha voz tá meia rouca. Ontem teve jogo aqui do nosso Leão do Sul, Ercílio Luiz. Vem ver uma partida, jogamos como nunca, mas não classificamos como sempre. É, tá bom. Mas botamos isso na roda, porque o Silma não viu a cor da bola, hein? Se tiver alguém ali vendo, sabe que é verdade. Um detalhe, não classificamos. Acharam um golzinho ali de escanteio. Ô, cacete. Acharam um golzinho ali de escanteio. Mas no final é o resultado que vale. E não evamos. Estamos aqui numa indústria, 8h30 da manhã. Estamos aqui no carregamento, vamos levar uma carga lá em Uruçanga. Em 50km daqui. Aí aqui pra entrar tem que ter os EPIs, né? Então estejam sempre com calça, pelo amor de Deus, né? Nem precisava dizer isso aí, né? Mas calça sempre tem um capacete, óculos, plug de ouvido, caso precise. Eu tenho aqui o concho, mas aqui é mais suave em relação a isso. Tá bom, gente? Hoje entrega a indústria, transporte pra indústria com van, correriazinha. Todo no padrão segurança do trabalho. É assim que tem que ser, é assim que a gente tem que se padronizar. Quer pegar empresa profissional pra trabalhar, meu amigo? Aja como um profissional, eu sempre levantei essa bandeira aí, tá bom? Bora que bora! Bom dia pra nós! Rapaziada, estamos aqui no aguardo. Vanzinho já está aqui esperando o carregamento. Foram ali buscar a carga, a empilhadeira. Tem que pegar a empilhadeira, ver se tem alguma disponível, chamar o operador pelo rádio. Era 8h, daí depois remarquemos pra 8h30. Bacana avisar. E agora são praticamente 9h. Vamos carregar, está dentro do horário. A indústria é assim mesmo. Lá também é onde voe vai também, a indústria. A indústria geralmente é mais demoradinha. Não é se chegar, pegar, largar. Como a gente gostaria, mas... Está dentro do prazo ainda então, está tudo nos conforme, beleza? Bora que bora! Carguinha já foi, carguinha eu acho que não tem. Não tem 10kg, eu acho, aí, hein? Vamos ver se ela vai baixar, que é bem pequenininha. Estava pra ir na frente comigo. Ela é pesadinha, safada. Aí o cuidado do operador, ó. Operador cuidadoso, ó. Tem uns que pegam o arco, o carro vai lá embaixo e volta. Aí, bem no meio do... Bem no meio do eixo. Aí o motorista gosta. Isso aí. Então vamos embora então. Mostrando agora a carga pro pessoal do grupo, né? A carga sem mentira nenhuma. Pessoal do grupo, se tiver alguém aí, pode falar, ó. É menor do que esse calço aqui, ó. A carga, tá? Dá pra ir na frente comigo. Então, é como eu sempre digo, urgência não tem volume, não tem tamanho. Quem compra carro grande achando que porque vai ter carro grande, vai pegar os melhores carros lá. Coisa nenhuma. O dinheiro tá aonde? É na urgência. Deixa a frete pra freteiro e foca nas urgências. Nós somos o SAMU do transporte. Chama! Então, é isso aqui, rapaziada. Agora, nove e meia. Nove e meia. Aí, coisa de nota. Demora um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E aí, é o seguinte. Nesse meio tempo, o cliente meu... O que que eu atraso? O atraso me ajudou. Outro cliente meu aqui do lado pediu pra eu levar um negocinho pra ele em... Ali em Orelenze, entendeu? Orelenze é depois um pouquinho de Uruçanga. Então, agora eu vou avisar aí pra ele. Tá pronto? Tá pronto. Eu tô aqui já saindo da empresa. Vou pra Uruçanga. Se tu tiver alguma pronta, só chegar, bota ali atrás. A peça, cara, por Deus do céu. A pecinha que até o pessoal do grupo já viu no meu... Eu filmei pra eles, né? Eu vi no nosso grupo. É tamanho desse capacete aqui, ó. Tá ali atrás. Vou pegar ali agora dois pneuzinhos. São dois pneus. Vou botar ali no baú e vou levar. Vou fazer primeiro essa indústria. Depois eu vou andar mais uns 20 km e vou deixar esses pneus. Dois flats cheios. Dobrei o frete pra uma manhãzinha de serviço, meu amigo. Deus do Deus. É bom demais. E o ponteiro nem vai mexer nessa distanciazinha. A regionalzinha também tem seu valor. É bom demais. Melhor custo-benefício, né? É o que eu sempre falo, né? A qualidade de vida que tu tem rodando. Não digo urbano. Porta a porta, dentro de cidade, não sei o quê. Digo asfalto. Tu rodar mais cidades vizinhas, né? Interiorzinho. Muito bom. Dois flats e um. Tá certo? E só vou também porque é muito pertinho. É muito do lado. E a carga não tem contato nenhum. Deu bem certinho. Se eu tivesse que esperar mais uma meia hora lá, eu não ia. Como ali não tem pressa, porque a agenda ali era oito horas. Eu entrei pra carregar, já era quase nove. Então, se me fizeram esperar também uma hora, então uma meia horinha a mais pra eu deixar lá também não vai fazer muita diferença. E essa carga já era pra ter ido ontem, essa que eu peguei agora ali. Já tinha agendado tudo. Ontem em cima da hora, poucas horas antes do carregamento. Eles falaram que deu um probleminha, tal. Sempre dá. Ia ficar pra hoje, beleza? Tiveram sorte, porque eu também não tinha nada pra hoje naquele horário cravado, né? Então, espera mais um pouquinho também, não dá nada. Bora vir carregar. Valeu! E aí, ó, esse é um parceirão aí, ó, vai colocar os pneuzinhos pra nós. Notinha tá aqui, já vai junto, vamos dobrar esse frete aí. Aqui, ó, e a carga, ó. A carguinha que tá indo ali pra... Pô, isso, bota uma mão pra lá. Dá mão pra lá, mas aí que eu vou, eu tô filmando aqui. Não pode colocar deitado aí, não. Deitado, faz um favor. Deitado aí. Essa aqui também. Aí eu vou deixar primeiro aquela, que é uma que já é compromisso antes, que é a Uruçanga, depois eu vou lá ir sentido, sentido urbense, deixa na barra xaria e já era. Fechou, meu irmão? Obrigado. Valeu, nóis. Então é isso aí, cambada. Cafezinho já está posto, aquele cafezinho que a gente rouba do cliente. Sonzinho, obrigado aí pra... Deixa eu baixar aqui no mundo pra não dar bela no YouTube. E assim a gente vai indo. Notinha tá aqui já. Notinha do primeiro cliente, notinha do segundo tá aqui no banco. Bora, vamos dar um pulinho ali em Uruçanga. Torcer pra que seja rápido, avião de descarregamento. Partir aí pra Uruçanga, largar na borracharia e se botar pra Tubarão de volta. Que a tarde, eu acho, vai ter mais uma coisinha lá pro cliente recuperar. Daquele cliente que eu recuperei depois de dois, ó. Bora que bora. Bora lá, rapaziada. 10 e 15 da manhã. Estamos chegando aqui na estação. Colocar o interiorzinho. Nossa, na estradinha pra cá, ó. A asfaltinha aqui tá bom pra caramba. Aqui é uma região com bastante indústria, bastante cliente potencial. Aí, ó, pra quem procura trabalhar com frete, cara, aqui tem muita indústria. Pensa num lugarzinho forte. Deve estar uns 20, 25 quilômetros de Tubarão. Aí fica mais escondidinho. A galera meio que não tá na visibilidade. Vai naquelas empresas que estão no entorno da cidade, ali na beira da BR. Entre a PRF, Sul, Avidio e Tubarão, até ali na usina Tractebel, entendeu? E eu vou mostrar algumas pra vocês, então. Chama. Aí, ó, aqui é a estaçãozinha Cocal. Aqui é pra Cocal do Sul. Pra lá tem as empresas grandes de lá. A Eliana, tá? O triozinho aqui do lado. A antiga estaçãozinha de trem. Toda cidadezinha aqui da região tem uma estaçãozinha tipo dessa aqui, ó. Isso aqui é pra fazer museu, cara. Olha a italianinha, ó. Bonito pra caramba. Aqui é uma região italiana, tá? Aqui é uma região que eu vou pra Vale, Braço do Norte. Quando eu vou a Ave de Ouro, eu vou descendo, é Alemão. E aqui é a colônia, colônia italiana. Então, é bem forte. Festas, ó, Uruçanga, Morro da Fumaça. Festas, tradicionais, tudo é uma loja de supoimento aqui, ó. Aí vai dizer que, ai, não dá pra abrir nada porque é interiorzinho, não sei o que. Blá, blá, blá. Loja de supoimento. Tá aberto. Pra povo do Ngalpãozinho aqui. O povo do interior consome a mesma coisa que mora na capital, cara. E ainda tem menos opção. Então, o que tu abrir é a chance de dar certo é maior, né? Pior, pior, pior escassez, né? Boteco, todo mundo abre. Então, tem vários, então. A teoria é mais fácil, mas é o que todo mundo abre. Mais concorrência, boteco, padaria, mercadinho. Vou abrir uma loja de supoimento aqui na Estação Cocal, bem no trevo. Até vou com a população e não sei o que. A maioria vai trabalhar fora. Tá aí, ó. Alguém tem que comprar supoimento. Vai comprar fora pra quem você tem aqui do lado de casa. Chama na ultrapassagem. Chama no motorzinho ponto 6 turbo. Dá o essenzinho, ó. Que madrugadinha tem uma brecinha. As casinhas aqui de interior, ó. Ai, que a casa dos Estados Unidos não tem muro. Não tem muro? Aqui muitas também não tem. Quanto mais pro interior tu vai. As casas de bairro, né? Aí, ó. Serra do Rio do Rastro, lá no fundão. Serrona. E as casas aqui, muitas também não tem. É claro que Estados Unidos, tu for ver as casas de cidade, elas tem. Culturalmente é muito parecido os interiores aqui de Santa Catarina, com o que tu vê lá fora. Aí, vamo, vamo. Bora que o vídeo é sobre frete. Tem uma empresa bem grande, um galpãozinho ali. Tem muita empresa de cerâmica, partes de plásticos e alumínio também. Tem uma grandona lá também, ó. Acho que, ó, é a Portinari, se usa cerâmica aqui de Urusano. Deixa eu... Ó, legal. Passar ali na frente e fumar pra vocês. Aí, ó. Aqui é uma cerâmica, ó. Cerâmica. É a Portinari, se usa, né? A Portinari é uma marca, se usa é outra. Não sei quem comprou quem aí, ó. Aqui é uma unidade, aqui, ó. Dexo. Aqui tem outra também, ó. Tem outras fábricas também, os galpões. Isso aqui tudo precisa de entrega, ó. Inclusive, uma vez eu passei um frete pro Cunha, de uma coleta, eu tirei lá pra cá. Uma dessas empresas aqui, o Cunha tinha Sprinter na época, eu tava em Porto Alegre. Mas eu não podia, que eu tava lá numa... Eu acho que eu tava lá naquela da Raia, lá, engalhado lá. E o Cunha pegou com a Sprinter dele e fez. E ganhou o dele. E chegamos aonde nós vai fazer o primeiro descarrego, né? Primeiro contratinho, como o pessoal fala, né? Primeiro contrato. Chegamos, vamos aí estacionar a van. Vamos achar uma vaguinha aqui pra nós. E vamos... Vamos carregar. A indústria é complicada. Aí eu esperei lá uns 30 minutos, mandaram entrar. Fui na mochera e fado. A mochera e fado é lá do outro lado, já sei que é aqui. Vai indo lá na doquinha tal que eu já vou lá pra te receber. Já tem 10 minutos e nada. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá pra me lembrar aí. Viu, mano? Mandou ele pra lá, acho que tu esqueceu de mim. E vai rolando, vai rolando. Aí o problema é o quê? Já agora 11 horas. Eu tenho que ir à urbainza ainda, vai tranquilo. Mas se eu chegar lá e tiver fechado, aí vai só as duas horas. Então não podemos perder tempo. Chegou o cara aqui, ó. Aí pronto, aí o rapaz chegou ali. Isso aqui, o rapaz chegou ali. Só pedir pra ele, meu brother. Só tem como liberar rápido, na humildade, o cara vai, né? Cara, eu tenho mais uma entrega em urbainza. Chega depois do meio-dia, só as duas horas. Tem que ter uma da moral. Você sabe como é que é a entrega e tal, né? Não, não, tranquilo aqui. Aí ele conferiu rapidinho, cadê a nota? Esse cara, a nota vigia não deu. Toda vida que eu venho é isso, é isso. O vigilante fica com a nota, me dá só um papel. E eles perguntam, vai na mochila, ele fala, cadê a nota? Aí vai, vai, o cara vim pra o vigilante. O vigilante explica alguma coisa, ele se entende. Aí vai lá na impressora pegar alguma coisa. Vai tempo, vai tempo, vai tempo. Vamos ver agora aqui se eu vou conseguir ir embora. Já tô aqui na balança. Deixa eu pegar uma aqui à frente. Abre, 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 moturista. É isso, garoto. Livre estou. Livre estou. Graças a Deus, sai. Agora vamos lá entregar os pinhos da borracharia lá em... Em Orleans e voltar pra casa correndo, que eu tenho um compromisso. Além da vida, até uma hora da tarde já tem uma agendinha lá, entendeu? Mas foi, foi. Vambora. Pau no gato. Ai, quanto mais pressa, aqui foi onde desvisou, não sei o que, na enchente. Aí bota o cone, aí o trânsito fica mais lento, aí tem caminhão na frente. Ai, meu Deus, mofei na entrega. Essa entrega vai me ferrar com a vida. Tu é louco pra entregar um negocinho. Em indústria é só aí, meu amigo. Em indústria é estresse. Dificilmente tu vai entregar alguém que tu vai entregar. Eu trabalhei muito tempo em almoxerifado, em compras de empresas, suprimentos e tal. E eu fazia de tudo pra poder facilitar a vida do motor. Tinha vezes que não dava, infelizmente, pra receber um, tinha que atender outro. Tinha que usar empilhadeira e tal. Mas o que eu podia fazer ali, pro vigilante, pra ir subindo o motorista, se era coisa pouca. Ou deixar na guarita, é coisinha pequena, deixar na guarita aí que... Que depois eu vou aí buscar na guarita, entendeu? Quando era coisinha, material de escritório, alguma coisinha assim pouca. Algumas caixinhas. Tá pra cá ou pra lá, meu filho? Pra cá, tá, entendi, beleza. Estão recuperando aqui. Mas entrega e empresa é isso, rapaziada. É estresse, é espera. Imagina o cara que vai com um monte de entrega, esses cabelos de transportadora. Aí os bichos sofrem. E eu é só duas, só eu já tô... Tô em agonia? Aí aqui agora quase chegando em Ormeida. Já vim na frente, deixa eu ver se tá pra pegar ali, ó. Uma garrizinha, com uma carretinha, com uma maquinazinha de cima das plantas lá. Segurando aqui o trânsito, puxando uma fila igual a carreta. Eita, quanto mais pressa, mais aparecem as coisas aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, bichinho, aí, ó. A velocidadezinha que ela tá, velocidadezinha que ela tá. 30... Eu já... Ai, égua. Então, fechou, rapaziada. Aqui. Deu tempo, deu tempo. Último videozinho de dois aí. Vamos estacionar aqui. Aí, ó. Aqui tá o primeiro, aqui tá o segundo. Fechou. Notinho no bolso. Já era. Pegar assinatura e se partiu. Agora sim, fechou, rapaziada. Canhotinho na mão. Entreguinha, deu tudo certo. A graça de Deus. 11h30. Tenho um compromissinho em Tubarão. Meio dia. Chegar aos 10 minutinhos atrasado, mas... É particular, então pode esperar um pouquinho. Dois fretes em um, com a graça de Deus. Consegui dobrar o frete. Os dois foram do frete cheio. E assim a gente vai. Gente, quer trabalhar com isso? Quer aprender? Quer bater um papo comigo? Trocar uma ideia? Entra no meu grupo de WhatsApp fechado. Sabex Membros. É um grupinho pago. Não é de graça, tá certo? Meu telefone do WhatsApp tá aqui embaixo. Nos primeiros comentários fixados. Vou te chamar, vou te mandar o áudio. Vou te chamar de comprador de rifa. E vou te dizer como é que funciona. Se tu quiser, meu amigo. Tu já entra no meu grupo hoje mesmo, tá bom? Nossas artes do canal. O canal Hermínio Sabex. Do Sabex em entregas rápidas, né? Da nossa Sabex. E também do Minha do Zero Conveniência. Minha deguinha que eu tenho. Feito por JC Design. E o Jône Adesivo ali do Rio Grande do Sul. Que é uma marca bacana, criativa, original para a tua transportadora. Chama o Jône que ele te resolve, tá certo? E o precinho que cabe no teu bolso. Entendeu? O Jône Adesivo é o cara. O telefone tá aqui na descrição do vídeo. Chama o Jône que ele resolve. Serviços de motofrete na Grande Foranópolis, Palhosa, Biguaçu. Toda a região, a Víde Forquilhinha. O meu parceiro André. Esqueci o nome da tua empresa, André. O André Motoca também. O telefone tá aqui também. Pra finalizar todo tipo de transporte. Até municipal, intermunicipal, sul do estado. Quem domina lá na Grande Foranópolis é o meu parceiro André. Tá bom, gente? Fico no aguardo então. Então, gostou do vídeo? Dá um likezinho, não custa nada. É de graça. Comenta aí o que tu achou da Ida. Fazer dois fretes em um. Gostou? Bacana? E inscreva no canal, né? Mais da metade dos nossos inscritos, não. Dos views, não são de inscritos. São aleatoros e inscreve. Tem vídeo todo dia. Gostando aqui a nossa rotininha aqui das entregas que trabalha com van. Que fala e mostra na prática. Um forte abraço aí. Até o próximo vídeo. E tudo de bom. Tá gravando seus compradores de ripa. Ah, e o cara quer ir embora. Pega uma máquina dessa na frente. Atrasando a minha vida aqui também, ó. Definitivamente, hoje não é o dia.